A Tempestade Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A Tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe e dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está do teu lado, Deus está do teu lado Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Nunca perca a esperança, um novo dia virá Nunca perca a esperança, um novo dia virá Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Todas as coisas Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Estou pedindo Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estou pedindo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda Adorar Adorar Até o dia Até o dia Arraiar Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos soprarão Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Até o dia Aia Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Aia Aia A CIDADE NO BRASIL 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 Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti 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 Eu vou beber da água Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai me ajudar No meio do deserto Na púlia do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Pra isso é que eu nasci E se acaso à noite Me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor eu confio em ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz Eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai me ajudar No meio do deserto Ou na púlia do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Mas pra isso é que eu nasci E se acaso à noite Me quiser chorar Eu sei que de manhã Eu venho me consolar Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me 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 Senhor Eu confio em ti Senhor Eu confio em ti Senhor Eu confio em ti Amém. 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 O Brasil é bem grande a distância E achava que queria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ao menos um adeus E o povo tá dividindo, falta a direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar e nos mostrar O que Ele quer de nós Oh meu Senhor, por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe-me, ignorante Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Por favor Por favor Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Uma direção Uma direção Não entendo O meu próprio O meu próprio Agir Sento a graça O que seria De mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio O meu próprio O meu próprio Agir Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Deus Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Não entendo Em meu ser Pecado Pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua Na tua lei Tu és O meu Amado Então Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver É transformado E eu Passo a ser Livre Pra viver A tua Vontade Em ti Em ti Conhecer Todo Meu Ser Se enche De bondade E Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina O Espírito Sobre a Carne Então Liberta-me De mim Eu Quero ser A tua Casa Se você Estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que não Haja mais Espaço Pois quando estou Em tua Presença O meu Viver É transformado E Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina O Espírito Sobre a Carne O Temer Fig Lake Já é chegada a última hora, o dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada a volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento, o grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada pra ver a parte do rei Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel, repara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo, digno de glória, a ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória, os poderosos se cruzarão Pois ele é santo, ele é santo, os salvos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento, o grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada pra ver a parte do rei Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo, digno de glória, a ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória, os poderosos se cruzarão Pois ele é santo, ele é santo, os salvos cantarão Santo Declare que ele é santo Declare que ele é santo Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trinco no lagar Pra ninguém mais pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus me levantou Eu me levantou e me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O teu óbvio não ouviu O teu ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o óbvio não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o óbvio não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Eu sei que Deus tem mais para mim Antes de eu falar Tudo tem sido tão, tão bom para mim Tão bom para mim Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Amor de Deus Oh, que veste a as noventa e nove Sobre a as noventa e nove Só para me encontrar Não posso comprar Nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Amor de Deus Tudo tem sido tão bom Amor de Deus Amor de Deus Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tu é vencido ao amor Amém Oh, impressionante, infinito O salvo amor de Deus Não me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito O salvo amor de Deus Não me deixa às noventa e nove Tras luz para sombras Escala montañas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala montañas, destrói as mentiras Escala montañas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Tras luz para sombras Escala montañas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito O salvo amor de Deus O salvo amor de Deus O salvo amor de Deus É, é, é Amém. 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 Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Como que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Num projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim o lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Mas o meu troféu Será lá Eu sobrevivi Eu sobrevivi O nome está escrito lá Quando os portais da glória se abirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma extra fé é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma extra fé é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 Outro mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram A passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu olho Pra ti Espero Em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois eu Pois a tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Deus sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Te adoramos, Senhor Te adoramos de todo nosso coração Ai, eu amo tua presença Sim, Senhor Sim, Senhor Teu sorriso Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em todas Eu seguro em todas as mãos Eu seguro em todas as mãos Tua majestade Tua majestade é real Tua voz é boa em mim Eu seguro em todas as mãos Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Sim, Senhor Queremos ver a Tua glória Aleluia Glória a Deus Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Com tudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei, eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Contudo me escondeu Em tua presença Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aí Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Me espera Me espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em todas as provações Eu em todo tempo, Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Adeus Adeus Em todo tempo Diga comigo Diga comigo Quando eu chorar Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Jesus Cadê você? Jesus Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar Pode ficar com elas Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe 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 Tira ele de mim Mãe 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 Tu és glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Ré, é, 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 lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva a salar do jovem, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero, só quero ver você. 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 Então me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, me leva a salar do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero ver você. Amém Amém O que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai Mudar Seu rumo Ele está enviando O consolo Pra sua alma Enxugue Essas lágrimas No rosto E tenha Calma Vai passar Eu sei Que essa luta Logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor De Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar Seu rumo Ele está enviando Ele está enviando Consolo Hoje Pra sua alma Enxugue Essas lágrimas No rosto E tenha 08 Tenha calma, tenha calma, vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Se já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente Do crente ao ateu Ninguém explica Para Deus Oh Nada é igual ao seu redor Tudo Tudo se faz no seu olhar O universo O universo se formou no seu olhar Teologia 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 pra explicar O seu redor Ou O Big Ben pra disfarçar Pode Pode alguém ter dúvida Sei que Sei que há um Deus Sei que há um Deus Amigo a dar E eu Tão pequeno E frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh Dá-me de beber Da água Da fonte E da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me 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 Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me Senhor Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como uma flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me 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 Música Jô, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jô Jô, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona Abandona esse Deus e morre Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.